O Angolhoso Cristão Uma cidade que não tem igual Onde os muros são de ouro chaste E as ruas de ouro de cristal Pensa como será glorioso Nesse ar triunfal de dão Que é cantando a guarda chegada Dos que vencem a tribulação Pensa como será glorioso Vê o rio da vida e luz Cujas margens julgadas pelinhos São a glória de nosso Jesus A verá-la perpétua aurora Pois Deus mesmo a luminará E o cordeiro com sua esposa Noite e dia resplandecerá Pensa na celestial melodia Que até encherar de meu ar E das armas a doce harmonia Ao passar o jornal sofrerá Mesmo em dores que elevam a morte Ser constante Ser constante não voltes atrás Tua herança, Tua eterna sorte É Jesus É Jesus o fiel do verás Ser glorioso Pensa nas grandezas Nos prazeres que acordem aqui Qual será desfrutar as riquezas Que esperam os salvos ali Os encantos que o mundo não podem Por buscar esta glória da lei Não almeja viver, ó amigo Desta forma, ós a Jerusalém Não almejas viver, ó amigo Desta forma, ós a Jerusalém Não almejas viver, ó amigo Desta forma, ós a Jerusalém